Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Os integrantes da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas concederam agora há pouco uma coletiva no qual consideraram encerrado a investigação sobre a compra de respiradores pela Secretaria de Estado da Saúde. Eles avaliam que já tem todos os elementos para pedir o indiciamento policial dos envolvidos no negócio, que trouxe prejuízo aos cofres públicos. O novo foco da investigação é o contrato de aluguel do Hospital de Campanha, Newtonins, que custou R$ 2,4 milhões pelo período de três meses. Os deputados também consideraram os contratos menores, como o firmado com uma empresa de limpeza ao preço de R$ 27 mil por dia. Também passaram pelo crivo dos investigadores. Querem entender mais sobre essa notícia e saber como foi todo esse processo de investigação você pode estar clicando nos links aqui abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.